Depois de nove meses de jejum, a Bovespa recebeu duas novas empresas nesta semana. As estreias renovam a esperança no início de uma nova onda de aberturas de capital. Mas será que vale a pena para o pequeno investidor aderir a uma oferta inicial de ações, também conhecida como IPO? Eu sou Júlia Vilten e esse é o tema do programa Seu Dinheiro de Hoje. Amplamente divulgados no mercado e nos meios de comunicação, os IPOs podem causar frissom quando a empresa em abertura é muito badalada. Mas será que todo mundo que investe em uma oferta pública inicial de ações, conhece os riscos de uma operação como essa? O IPO, ele sempre envolve um risco maior porque é uma empresa que não passou por muitas análises. Quanto mais informação você tem de uma empresa, e as companhias abertas têm cada dia mais informação sobre elas, quanto mais análises você tem sobre uma empresa, mais fácil fica a sua decisão, e inclusive o seu spread entre compra e venda fica mais curto. Um IPO, você não tem tanta informação assim, você tem o que está escrito no prospecto e alguma coisinha a mais. Então a análise é menos transparente, e o risco vai ser maior, obviamente. Investir em um IPO requer muita cautela, e não apenas por conta dessa escassez de informações. Também pesam contra as ofertas iniciais eventuais conflitos de interesse entre o banco coordenador da emissão e os investidores, ofertas a preços muito elevados, e até aberturas de capital um tanto prematuras. Como resultado, muitas empresas estreiam na Bolsa com o preço de suas ações em queda, e outras começam a amargar perdas poucos dias depois. Dentro do prospecto, a política de remuneração dos participantes, dos distribuidores, é declarada. Então é possível verificar isso. O que ocorre é que você pega um banco gigante, que tem uma área de pesquisa independente, e tem uma área que vai fazer o processo do IPO. São da mesma instituição. A área de pesquisa não recomenda o IPO, mas a área que faz, obviamente, recomenda. Por quê? Porque eles são remunerados pelo sucesso disso. Obviamente que o órgão regulador um dia vai ter que chegar nesse aspecto. E mais, as próprias instituições vão ter que verificar esse conflito interno. Para investir em uma IPO, o pequeno investidor deve ter uma conta em uma corretora que participe da oferta. A maioria delas costuma aderir. Também é fundamental ler o prospecto, conhecer os riscos e comparar a empresa estreante com seus pares no mercado, para saber se as ações estão caras ou baratas. Quem investe em uma empresa ainda jovem, na verdade, está investindo no que ainda é apenas um projeto. A análise mais detalhada, com base em números mais sólidos, só será possível no caso de empresas que já têm certo tempo de estrada e um nome azelar. E mesmo não tendo cotações no mercado, você consegue fazer uma análise por múltiplos, uma análise vertical e horizontal, desde que a empresa seja antiga e divulgue esses números dentro do prospecto. Se a empresa não divulgar esses números dentro do prospecto, ou for uma empresa novinha, a análise fica mais difícil. E por análise técnica, análise gráfica, é impossível fazer uma estimativa, se é um bom ou mau negócio, porque a análise gráfica depende de cotação em bolsa e volume negociado para gerar algum resultado. A análise gráfica, é impossível fazer uma análise gráfica,